É você que está aí, você que está do outro lado, pare tudo que estiver fazendo nesse minuto. Talvez não entenda o motivo, mas saiba que você está cancelado. Não entendeu nada? Então é bem provável que a famosa cultura do cancelamento das redes sociais não tenha chegado até você. E hoje, que encerramos o Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre um assunto tão importante como a saúde mental, nós vamos falar sobre o que é essa tal de cultura do cancelamento e de como ela pode afetar a saúde mental das pessoas. Por isso a gente vai conversar com a psicóloga Letícia Perfeito do Instagram Oficina de Insights. Ela faz uma produção de conteúdo super bacana das redes sociais, já acumula mais de 35 mil seguidores. E a gente não pode encerrar esse mês sem falar de um assunto tão atual como esse. Muito boa tarde, Letícia. Oi, Jaqueline. Boa tarde. Muito bom estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto muito importante, principalmente hoje em dia. Sim. Letícia, nós estamos aí vivendo uma época muito moderna com as redes sociais, mas também nós temos nos deparado com situações inimagináveis. Primeiro, eu queria que você explicasse para quem está em casa, que não entendeu ainda o termo, o que seria essa cultura do cancelamento. Claro, com certeza. Vou explicar o que é conhecido como a cultura do cancelamento hoje e também a origem, de onde que veio. Hoje, o que a gente considera cultura de cancelamento é quando você faz algum comentário, faz alguma atitude, posta alguma coisa nas mídias, nas redes sociais, e essa atitude é questionável. Consequentemente, essa atitude questionável, que pode ser vista como um erro, gera o seu cancelamento. Então, as pessoas online fazem ou mutirões ou começam a divulgar a situação para que você seja cancelado virtualmente. E isso vem, na verdade, de uma origem, por incrível que pareça, uma atitude muito nobre. Isso começou lá no comecinho de 2017 e, antigamente, o que hoje é visto como uma cultura de cancelamento, era visto como uma intenção de denúncia. Então, os primeiros cancelamentos online, eles aconteciam, e alguns ainda acontecem desse jeito, com a intenção de denunciar e não normatizar algumas situações, pronunciamentos, atitudes na mídia, e dar voz e defender algumas posturas que se passam, muitas vezes, com atitudes racistas, machistas, inaceitáveis. O problema é que, no decorrer desses últimos anos, essa prática, por ser uma coisa feita online, perde alguns filtros, e o que era para ser uma denúncia, o que era para ser uma coisa nobre, vira uma postura de punição, sem espaço para uma construção, para uma mudança, e, principalmente, sem espaço também para o cancelado apresentar uma defesa, já que, muitas vezes, o tribunal da internet vai para cima e cancela a pessoa antes que ela possa dar um parecer, sendo que pode ser uma notícia falsa, pode ser uma verdade meio parcial, pode ser um recorte. É verdade, Letícia, e nós abrimos, inclusive, o programa hoje com a mensagem linda do nosso querido poeta, e que fala sobre o espelho, né? Então, muitas vezes, a gente reflete o que vê no próprio espelho, na nossa imagem, né? Muitas vezes, a gente entra numa discussão, se quer, sem saber por que estamos lá, pelas opiniões que estão direcionadas, todos os chamados juízes da internet, isso tem tido um prejuízo muito grande na vida das pessoas, porque o emocional fica extremamente abalado, né? Exatamente, né? Uma coisa que poderia ser tida como uma denúncia, uma crítica, está tudo bem criticar, está tudo bem você expor uma opinião, está tudo bem você questionar uma coisa que pode estar sendo preconceituosa, mas quando você parte para essa postura de cancelamento, psicologicamente falando, você reforça, né, através de uma punição, esse perfeccionismo, você reduz realidades, você reduz subjetividades, é importante sim criticar, como eu falei, mas também é importante ter responsabilidade e empatia nas informações e na forma que a gente se comunica, porque senão a gente cobra uma perfeição do outro e, consequentemente, a gente acaba cobrando também essa perfeição da gente, sendo que somos seres humanos, está tudo bem a gente considerar imperfeições, né, e não deixar os erros como essa coisa pejorativa, que gera culpa, cobrança, medo, disposição e uma destruição emotiva. Sim, sim. E como é que a saúde mental de uma pessoa cancelada pode reagir, assim, a esse massacre de opiniões, hein, Letícia? Muitas vezes, quando a pessoa é cancelada, o que acontece é que ela acaba sendo reduzida ao erro. Então, a pessoa vira o erro que ela comete. E isso pode ser muito desafiador, emocionalmente falando, psicologicamente falando, para essa pessoa, já que ela vai sofrer julgamento de milhares de pessoas que não necessariamente vão entender ou visualizar todo o processo e, na verdade, vão reduzir ela a essa parte. Isso pode gerar várias consequências, pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, pode gerar diversos outros desobramentos emocionais, psicológicos, já que, como eu falei, é uma coisa que gera muita culpa, gera muita cobrança e faz com que você acabe se tratando como se você fosse uma máquina, sendo que, na verdade, você é um ser humano. Sim, sim. E é isso que a gente, né, pede para esse momento. Nós tivemos um setembro muito especial, onde a abordagem, onde a discussão foi muito relevante em relação ao tema suicídio, né, para a gente abrir a mente das pessoas, mas também chamar atenção para as outras pessoas que fazem esse tipo de julgamento, né. Nós, uma vez julgando, também seremos julgados, né. E se nós estivermos no lugar daquela pessoa, utilizar, né, algo que é tão comum hoje, né, um termo que ficou tão em alta, que é a empatia, se colocar sempre no lugar do outro, né. Eu fico me perguntando o que é que faz uma pessoa chegar numa rede social para agredir uma outra pessoa do nada, né. E isso tem acontecido corriqueiramente. Eu fico muito triste quando vejo situações assim, em que uma pessoa vai lá e do nada começa, seja o artista, uma figura pública, você imagina como fica a cabeça dessa pessoa, né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando a gente vê esse tipo de comunicação violenta acontecendo nas redes sociais, é um tópico que está sendo muito pesquisado, eu mesma pesquisei enquanto eu estava na faculdade, exatamente essa questão das redes sociais. E o que acontece é que muitas vezes a gente, por incrível que pareça, ainda está aprendendo a usar esse meio virtual. E muitas vezes essa ideia do virtual fica menos palpável. As pessoas esquecem que por trás da tela tem um ser humano. Então todas as frustrações, todas as punições, todas as cobranças, todas as tensões, estresse que às vezes a pessoa está acumulando em si, muitas vezes a rede social vem como essa válvula de escape. Tipo quando o pino da panelinha começa a apitar. E aí a pessoa acaba descontando no outro, descontando nesse virtual, porque ela não está vendo a pessoa, ela está vendo uma tela. E consequentemente deixa essa violência mais fluida, né. Então quando a gente fala de empatia nas redes sociais, é exatamente isso. Lembrar que por trás da tela tem um ser humano. Por trás da tela tem consequências que podem chegar a uma pessoa, até mais de uma pessoa. Então é importante ter cuidado sobre o instantâneo. Porque a grande questão da cultura do cancelamento é que tudo é muito instantâneo. As coisas viralizam, as coisas crescem muito rápido. E nem sempre elas surgem de uma base confiável e nem sempre a empatia acompanha, né. Muitas vezes a violência cresce muito. E aí vem essa questão do julgamento. Porque o criticar é importante para nós seres humanos. Só que a gente tem que aprender a fazer críticas construtivas. Críticas com essa comunicação não violenta. Porque senão a crítica vira uma punição extremamente violenta que no virtual acaba ficando fluido. Sim, sem dúvida, Letícia. E a gente tem aí uma série de artes da Elô D'Angelo, que você inclusive utilizou aí no seu perfil para ilustrar a cultura do cancelamento. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E é importante, né, a gente chama atenção. Eu sou um cancelador profissional. Tem gente que acha que é legal ser um cancelador, né, e que faz isso com a maior tranquilidade. Cancelo aí uma média de três pessoas por mês. Essa semana já cancelei duas. E olha só, mas qual é a utilidade para a militância de cancelar uma pessoa? Ainda mais considerando que muitos cancelados acabam ganhando ainda mais fama por causa do cancelamento. E aí várias dúvidas, né, começam a surgir. Então chama bastante atenção. Aí tem dizendo, essa semana eu já cancelei três. Então assim, dependente de tudo, ele não muda de opinião, né, mesmo que ele perceba que muitas vezes aquela cultura do cancelamento fez algo, né, totalmente inverso do que ele imaginava. Que ia ser ruim para a pessoa, acabou, né, dando mais fama à pessoa. E aí, mesmo assim, a opinião dele permanece a mesma. Sim, dá para a gente ver o quanto que ele está preso nesse movimento automático do cancelamento, né, essa questão do como que no virtual fica menos palpável. Como se cancelar fosse um hobby, cancelar fosse um esporte. Sendo que, na verdade, como a gente estava falando aqui, são várias camadas, são várias questões. E tem pessoas por trás das telas, então quando você cancela, a maneira sua de fazer isso pode ser uma grande violência. E muitas vezes quando a pessoa se coloca nesse papel de cancelador, ela também esquece dos próprios erros, ela também esquece das próprias vulnerabilidades. E esquece de enxergar as coisas do jeito que elas são, com diversidade, com subjetividade, olhando para cada situação de um jeito, né. É verdade. Letícia, eu gostaria que quem estivesse em casa, né, pensasse um pouquinho sobre o assunto. Tem muita gente que está entrando nessa onda do cancelamento também, que pode estar seguindo essa ideia. É importante tirar isso da mente e se olhar no espelho, né, e se colocar no lugar daquela pessoa que você, que está aí tentando cancelar, como se fosse você, né. Então, assim, é importante a gente abrir a discussão sobre esse tema, chamar a atenção e evitar, né, quem sabe, se você fez isso, até por ter entrado nessa onda do cancelamento, de uma forma geral, parar um pouquinho agora e observar que isso não vai gerar nada de positivo, né. E isso é o que mais preocupa, porque as pessoas sabem que podem atingir as outras, que podem mexer muito, né, com a mente das pessoas e mesmo assim elas insistem em fazer. É possível usar a voz para fazer a diferença, mas para isso a gente precisa aprender a fazer com empatia e sem violência na comunicação, principalmente nas redes sociais, né. Isso envolve tanto as questões de opinião pessoal, como também as questões de moral, de bom senso social. Dá para você emitir a sua voz, só que dá para você fazer isso de uma forma, de uma comunicação que não seja violenta. Sim. Eu acho que essa é a grande reflexão, é o não se calar, mas o ter certeza de que o seu discurso vai promover uma mudança sem ser um discurso de punição, sem ser um discurso de violência. Não é porque está na rede social que não vai machucar, não é porque está na rede social que não vai repercutir emocionalmente, psicologicamente em alguém. Sem dúvida. Eu quero te agradecer demais, né, pela participação aqui em nosso programa, mais uma vez, Letícia. E esse é um tema muito em alta e a gente espera ter despertado em você, pelo menos, né, aquele sentimento de o que eu não quero para mim, eu não desejo para o outro. Então, não vou fazer isso, não vou entrar nessa onda do cancelamento. Caso você tenha uma opinião, como a Letícia muito bem falou, você pode sim levar para frente, mas sem ofender, né. E é isso que a gente tem que buscar os nossos direitos, buscar a nossa liberdade de pensamento, a gente poder expor o que a gente quer, sem ofender o outro, né, que a gente vai conseguir conquistar. É muito mais fácil você conquistar o que quer com um sorriso do que ir lá com a espada na mão, né. Mais uma vez, obrigada, Letícia. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, estou sempre à disposição, é um prazer estar aqui. Obrigada. E aí, você de casa, pensou do assunto? Pois é, algo muito sério, viu?